olá gente bom dia sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal fc vida na roça pessoal pessoal o tema de hoje é passando macaxeira na forrageira é primeiramente eu quero agradecer a deus por mais uma oportunidade né pessoal que deus nos dá para fazer esse vídeo para vocês pessoal é o tema de hoje é passar macaxeira na forrageira é essa macaxeira eu arranquei ontem como eu fiz um vídeo está no canal aí é eu arrancando a macaxeira e hoje eu estou aqui para triturar na forrageira ou estiladeira como chamam aqui em minas ok então essa macaxeira ela é muito grossa e grande é obrigado eu cortar ela no sacão para poder caber na forrageira certo então para você ter uma ideia olha o tamanho não tem como caber na ensiladeira certo então eu corto ela desse jeito assim para poder é passar na ensiladeira certo então quero agradecer a vocês que acompanham o canal e vocês que quiserem se inscrever eu agradeço muito a compreensão de todos vocês eu fico muito feliz aquele que se inscreve no nosso canal que dá aquele like eu fico muito feliz por vocês acompanhar se vocês quiser que a gente vê um alô pessoal aqui para vocês aqui é deixe seu comentário ali deixe seu nome ali ok pessoal eu fico muito feliz por dar aquele comentário ok pessoal e vou cortar agora é no facão para que vocês vejam o procedimento como é ó que coisa maravilhosa que coisa bonita a obra do senhor macaxeira grande e já está toda cortada no ponto de passar é aqui na ensiladeira então vou ligar a ensiladeira vai fazer um barulho para vocês aí e vocês acompanhem ok os quando Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí gente, eu dei uma pausazinha no vídeo para que não ficasse tão longo. É, então vou mostrar para vocês agora como ficou a macaxeira depois que eu triturei ela. Lembrando a vocês que quando for passar a macaxeira na esciladeira tem que dar uma lavada na macaxeira para poder tirar toda a terra. Ok? Aí o porquinho acha bem bom, né amor? Ó pessoal como é que fica. Lembrando também que não precisa descascar, tirar a casca, certo? Só lavar a macaxeira, passou na esciladeira. Tanto o porco gosta de comer assim e as galinhas também, como se você quiser também, preferir, pode colocar no local seco para que ela enxuga. Dois, três dias de sol ela está bem sequinha. Aí passa na ensiladeira, na peneira fina. Aí mistura com alguma coisa para os porcos. Pode ser com xerém de milho ou pode ser puro. A mesma coisa para as galinhas. É, a mesma coisa para as galinhas. Dependendo das galinhas, tem galinhas que não aceitam, mas tem umas que aceitam muito bem que nem porco. Ok pessoal? Só esclarecendo para vocês, que isso aqui também é muito bom para os porcos. Desse jeito aqui é muito bom, os porcos gostam muito. Ok pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Quero agradecer a todos vocês. É, quero agradecer mesmo de coração. Desejo para vocês uma boa sorte. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço no coração de todos. E até logo, até o próximo vídeo. Tchau.